O brasileiro não tem o hábito de ler, e isso prejudica crianças e adolescentes que estão lendo cada vez menos. Nédia Genari é professora e contadora de história e tem um projeto que incentiva a leitura na infância. Conta pra gente um pouco, Nédia. Eu levo a leitura para diversos ambientes, nas escolas da rede pública, nas escolas particulares, nos shoppings, onde se tem um possível leitor. E assim, através dessa mágica que é o universo das histórias, da contação de história, enquanto mediadora de leitura, eu vou fazendo uma pescaria de possíveis leitores, porque leitura precisa ser descoberta, precisa se aprender a descobrir o prazer, o gosto e o hábito pela leitura. É como um prato saboroso que precisa ser degustado para que tenha um prazer maior. Ler é mesmo mágico. O virar de página de um livro nos leva para diferentes lugares. De repente, podemos viver uma aventura espacial junto a astronautas e seres interplanetários. Ou quem sabe uma aventura submersa nos oceanos, com piratas, baleias, cavalos, marinhos. Talvez a sua história preferida seja uma história de ficção, romance, medo. Para isso, basta escolher um bom livro e viajar no universo das histórias. Tchau. Tchau. Tchau.